Vejo aí o Jeremias da Conquista FM, o Jamison Araújo do Agravo, muito obrigado pela presença de vocês. Mas, seu presidente, quero destacar de que amanhã, dia 5, dia 5 de junho, se comemora o dia do meio ambiente. E o município de Ilhéus preparou uma programação muito especial sobre o dia do meio ambiente. E nós precisamos ter uma visão diferenciada sobre a importância da preservação ambiental. Inclusive, amanhã, o governo vereador Jefferson Moraes, para comemorar o dia do meio ambiente, incentiva os agricultores, os pequenos agricultores, que preservam o meio ambiente com um incentivo financeiro. E amanhã esse evento acontece no Barravento Hotel. Também, dentro do que V. Exª colocou sobre a saúde, concordo plenamente, como melhorou a saúde no município de Ilhéus, essa é uma realidade, presidente César Porto. Inclusive, o governo está prestes a entregar à população o posto da Avenida Princesa Isabel, totalmente reconstruído, o posto da Avenida Esperança, que o senhor tem conhecimento e lutou ali pela sua comunidade, está prestes também a ser inaugurado. É um governo que tem um atendimento pediátrico exclusivo para a população ali no Hospital Vida Memorial. Inclusive, os empresários do Hospital Vida Memorial, recentemente, chamou o governo, chamou o prefeito e disse, Olha, prefeito, diante da nossa satisfação com o governo municipal, diante do crescimento da nossa cidade, diante de tudo que nós estamos vendo, nós vamos equipar o nosso hospital com o hospital neonatal para atender as crianças de Ilhéus com mais qualidade. Quero só, na questão da saúde, fazer uma ressalva em relação à questão das vacinas, pois o número de vacinadores é pequeno, está bem reduzido, está vacinando apenas no período matutino, e a criança que estuda pela manhã não tem condição. Portanto, eu quero pedir aqui ao secretário, Magela, que inclusive foi elegeado pelo secretário estadual de saúde na inauguração do SARA, para que esse atendimento se estenda também em alguns postos no período da tarde. Também, senhor presidente, quero destacar aqui no nosso comentário, em relação à questão turística de Ilhéus. O turismo de Ilhéus foi destaque, vereador Jefferson Moraes, recentemente, nos principais jornais de São Paulo, falando da importância turística que é o nosso município. Então, o município com toda a condição de desenvolver o turismo rural, o turismo ecológico, o turismo de lazer, o turismo de negócios, nós temos o centro de convenções, o turismo cultural e o turismo religioso. Então, é uma cidade que, inclusive, os hoteleiros e os posadeiros comemoraram, na temporada passada, o sucesso do turismo aqui na nossa cidade. Ocupação 100%. O que a gente precisa é investir mais, o que a gente precisa é apostar mais, acreditar mais de que o turismo pode gerar muito mais emprego, muito mais renda. Então, eu vejo o governo do prefeito Mário Alexandre, vereador Zé Neguinho, extremamente positivo dentro das necessidades, dentro da demanda da nossa sociedade. E muito mais vem por aí, e muito mais vem por aí. Inclusive, um grupo empresarial está disposto a implantar um Shopping Center em nossa cidade. E ali seria esse Shopping Center no atual estádio Mário Pessoa, com uma proposta de entregar ao município um novo estádio para que a torcida possa vibrar, uma vez que o Mário Pessoa já realmente precisa de uma inovação. Vai ganhar Ilhéus, vai ganhar o Colo Colo, vai ganhar o Desportista. Então, tudo isso a gente avalia como positivo para o crescimento, para o progresso do nosso município. E para isso, Sr. Presidente, muito obrigado a todos, uma boa noite. Pelo tempo regimental de 10 minutos, o vereador Ivo Evangelista. Senhor Presidente, senhores vereadores, parcela da comunidade aqui presente. Senhor Presidente, o Diário de Ilhéus, desculpa, o Diário da Tarde, aqui do município de Ilhéus, do dia 13 de 8 de 1968, Nelson Schau, dizia, Se algum fato relacionado com Ilhéus, pudesse causar admiração, nada talvez lhe seria mais significativo do que o milagre da própria sobrevivência. Isto é claro, se fosse possível acreditar em milagres. Segundo Nelson Schau, e mais, a sobrevivência de Ilhéus, com efeito, pode ser ironicamente atribuída a verdadeiro paradoxo. Paradoxo, esse socioeconômico, se não quisermos admitir o absurdo da responsabilidade social. Isto é, do princípio e do produto em si da sociedade. Porque tanto tem sido os fatores negativos em nosso processo histórico. Tamanha tem sido a sobrevivência de elementos nocivos na luta de contradições dentro da nossa realidade, que, francamente, Ilhéus teria já desaparecido, se não lhe sobrasse reservas materiais e espirituais inalienáveis. Aliás, é preciso ouvir que Ilhéus sobrevive e se debate nesta situação marasmática. Exatamente porque, submetidas as leis de desenvolvimento desigual da sociedade, os nossos elementos humanos, sobretudo, sobretudo, os que entram na composição das classes dirigentes, ou, diga-se, classe dominante, os que entram nas composições dessas classes, nunca se dispuseram, nem se dispõem, nem se dispõem a sustentar luta consequente pela transformação desta realidade. Vereador Macrise, Nelson Chau dizia também, Ora, pelas possibilidades econômicas e outras condições históricas que já detivemos, se convenientemente aproveitadas, poderíamos ter chegado à situação muito mais importante, social e politicamente, de modo geral. No entanto, nem somente não nos desenvolvemos, mas, a verdade, fomos perdendo a cada dia, vereador Pastor Matos. Nelson Chau dizia no diário da tarde do dia 13 de 8 de 1968. Isso foi o que ele dizia naquele momento. Senhor presidente, senhores vereadores, o município de Ilhéus, ele tem dentro da sua responsabilidade em buscar, vereador Gérbissu, o desenvolvimento econômico. Nós precisamos buscar incentivos para que essas empresas que são instaladas no nosso polo de informática, no polo moageiro de cacau, ao qual fiz parte, trabalhei, vereador Augusto, Augustão, também trabalhamos junto um bom tempo em algumas fábricas dessas aí do polo. Mas o município precisa desenvolver uma política de incentivo, vereador Augusto, para que nós possamos desenvolver economicamente esse município e que possamos gerar novos postos de trabalho. Como poderíamos fazer que isso funcionar? Que isso possa funcionar? Primeiro, trabalhando a lei gerais das micro e pequenas empresas que muitas das vezes o município não funciona. Buscar uma discussão no seu código tributário em respeito às suas taxas que são cobradas e que na sua grande maioria ela é desigual. Aí eu boto o discurso de Nelson Schall na questão da desigualdade que assim vem acontecendo. Por que essa desigualdade? Ora, vamos pegar um armarinho armarinho Guimarães é um dos armarinhos grandes aqui no município de Ilhéus. A taxa de serviço desse armarinho vereador Macris, vou pegar de referência, é o mesmo valor do armarinho do Teotone Vilela. É o mesmo valor vereador Augusto do armarinho do Iguape. A taxa é a mesma do armarinho do Nossa Senhora da Vitória vereador Paulo Meiquilo. Aí se você tiver na sua personalidade jurídica supermercado a sua taxa é a mesma do Itão e do supermercado Meira. E o supermercado seu é lá do bairro é pequenininho. Então precisa vereador escuta ter uma correção nesse código tributário para que você corrigir essa distorção. Esta casa fez um trabalho importante na publicação desse código tributário ao qual fomos criticados. Mas hoje já cabe uma correção uma manutenção para corrigir essas distorções e assim dar vida melhor para o nosso comércio. Nós precisamos corrigir porque as instituições financeiras do nosso município vamos dizer os bancos eles pagam o que querem Léus. As empresas de ônibus para mim também ela paga o que querem. Porque realmente ela paga aquilo de passagem que é registrado diariamente. Porque o ISS é pelo serviço prestado vamos dizer que ela pega 30 mil passageiros ela paga baseado nos 30 mil diariamente. Então é uma coisa que precisamos discutir mais esse código tributário precisamos buscar mais esses caminhos para desenvolver esse município economicamente. Ora a nossa economia além de ser uma economia que era e é ainda continua sendo a monocultura que é o cacau nós precisamos dar uma importância maior para que essa economia se desenvolva. Precisamos discutir aqui nesta casa como já discutimos anteriormente é a questão do contrato das fazendas de cacau que foi liberado um recurso pelo governo federal baseado na assistência técnica da CEPLAC e que não deu resultado não teve resultado. Os contratos estão aí e acredito eu que esses contratos na sua grande maioria já poderia ser prescrito pelo tempo pelo prazo claro que alguns se mantêm ainda e alguns bancos insistem ainda na sua cobrança mas precisamos discutir essa questão tem uma questão também que nós podemos discutir muito aqui nós podemos discutir muito aqui nesta casa e que podemos pedir veementemente tanto o governo do estado como o governo municipal é a manutenção das estradas vicinais não cabe mais a gente estar ouvindo em grupos de whatsapp no facebook ônibus escolares atolados quebrados ônibus da linha de ônibus todos atolados sem poder escoar a produção desses pequenos produtores onde o grande produtor não tem como um carro ir para pegar sua produção precisamos ter essa discussão vereador Zaneguinho nós temos que ter uma discussão no setor pesqueiro que precisa ser discutida a nossa costa nós precisamos desenvolver para que o desenvolvimento econômico e os novos investimentos tanto da esfera federal é que tem um poder econômico maior forçar para que os mesmos tenham esses investimentos na nossa costa no nosso município e assim senhores vereadores nós precisamos abrir essa discussão ampliar essa discussão os nossos distritos na sua grande maioria as suas estradas vicinais estão precariamente destruída e a gente precisa pegar a responsabilidade quem é do município município cobramos do município município fazer é do estado vamos cobrar do estado para o estado fazer e assim sucessivamente nós precisamos ampliar essas discussões fazer com que as responsabilidades elas cheguem aos seus responsáveis e façam acontecer aquilo que precisa realmente acontecer porque nós temos visto cada vez mais o número de pessoas que procuram um posto de trabalho e não conseguem vereador Zeneguinho é pedidos e mais pedidos é muitos currículos as pessoas procurando e assim não encontra esse posto de trabalho porque não encontra porque nós não conseguimos desenvolver o município de Ilhéus economicamente dá uma parte ali seu presidente para o vereador Reinaldo meu amigo Zeneguinho uma parte ao vereador Zeneguinho vereador obrigado pela parte que vossa excelência me cedeu vereador eu tenho toda a razão a economia do nosso município na verdade ela precisa do apoio e do fortalecimento de todos nós eu me lembro muito bem quando eu fui secretário de agricultura aqui em Ilhéus nós abrimos vários postos de trabalho trazendo o trabalhador rural e esse trabalhador rural é que precisa que a gente incentive ele para que a economia do município cresça eu me lembro muito bem o companheiro Jefferson Moraes se lembra muito bem que eu tive de chamar para fazer um censo na agricultura do nosso município e lá encontrei uma barbaridade muito grande que só que existia dentro do do mapa da economia de Ilhéus só era realmente o cacau as outras posturas do posto de trabalho como se tratava se trata do coco do do dendê da banana e do pescado que hoje é uma das economias mais fortes daqui do município realmente estava para trás nós estávamos perdendo até companheiro Ivo até pagando e nós fizemos um trabalho e nós fizemos um trabalho infelizmente naquela época os nossos companheiros secretários não aderiram ao nosso trabalho nós ia ter dentro de Ilhéus um crescimento na economia na época do prefeito Roderico de mais de dois milhões o ano então você veja como nós ia avançar e aproveitando esse grande discurso de vossa excelência eu acho que o senhor está no caminho certo ou nós busca uma sugestão para que o nosso governante e essa casa procure trabalhar para crescer a economia do município ou nós não vamos para canto nenhum está aí a pesca a pesca dentro de Ilhéus aonde eu trabalhei muito o companheiro Gil Gomes me ajudou muito nisso para trazer o terminal pesqueiro para Ilhéus porque Zé Neguinho não trabalhou para trazer o terminal pesqueiro para Ilhéus para crescer para concluir vereador acabou o tempo do vereador 30 segundos aí para o vereador Zé Neguinho para concluir para concluir aí para a gente trazer e crescer a economia do município é preciso que nós bote todo esse mecanismo para funcionar e eu acredito muito que com a ida do nosso companheiro Carqueja vereador que vai ser secretário da agricultura do município de Ilhéus eu acho que nós vamos ter um debate muito forte para que a gente possa avançar nesse debate que vossa excelência colocou obrigado vereador para concluir concluindo tenho três minutos do vereador Paulo Carqueja do vereador Paulo Carqueja não se inscreveu não mas conclua então seu presidente desculpa três minutos do vereador Macri Macri dois minutos do vereador Macri então seu presidente nós tínhamos aqui no município de Ilhéus eu não sei qual foi o motivo e agora a gente não tem como levar muito elevar muita discussão devido ao afastamento do secretário da pasta que era a agricultura familiar que era o PAA nós precisamos voltar a esse programa urgentemente isso é fundamental para o município de Ilhéus se desenvolver a economia do município na gestão na gestão passada que foi muito bom tivemos em média por ano mais de um milhão e duzentos mil só no PAA na agricultura familiar então seu presidente o município de Ilhéus tem dado a sua contribuição e o prefeito tem se esforçado acredito que sim e muito mas nós precisamos avançar mais nós precisamos ver as questões da segurança jurídica do município a questão da discussão dessa economia dos incentivos a essas empresas do polo de informática do polo moageiro de cacau dentre outras indústrias a indústria de expressão de serviço que é muito grande em Ilhéus a gente precisa ampliar e fortalecer essas empresas dando os incentivos adequados para que possa crescer e fortalecer essas empresas então senhor presidente nós temos aí o açaí que se torna uma realidade que inclusive diga-se de passagem com a contribuição desta casa diretamente adequando a lei e eu gosto de colocar isso e sempre eu falo que o vereador Nerival foi um dos que lutou junto aqui para que realmente isso acontecesse e está aí o açaí daqui a eu acho que 45 dias aí eu parabenizo a luta veemente do prefeito Mário que tem lutado por isso que continua com essa luta na semana passada seu presidente eu estava com o vereador Carqueja e o vereador Carqueja a gente estava conversando ele disse vamos ali ver a ponte do pontal eu disse eu vou lá vou fiscalizar porque lá também tem que ser fiscalizado pelo vereador estava lá o vereador Gil Gomes o vereador Jefferson Moraes o vereador Aribar estava lá e vamos lá ver a obra muito bacana um trabalho grande e aquilo ali vai ser um grande vetor de transformação turística aqui do nosso município a gente tem que também ver por esse lado o crescimento não só de Ilhéus mas de toda essa região que vai usar essa ponte e sem falar na questão da estética do bairro do pontal que vai melhorar e muito o qual naquele momento já discutimos sobre um pier vereador uma crise próximo ali a ponte porque ali tem umas casas que residem ali que aproveitasse o governo do estado se comprometesse em fazer aquele cais para ir até próximo à avenida Lomanto Júnior e fizesse um pier e um coradouro para os barcos de pesca então seu presidente concluindo assim essa visita foi bastante proveitosa na sexta-feira seu presidente tivemos audiência pública onde discutia a questão da renovação do contrato da Embasa que é um convênio que tem hoje mas sobre o contrato e nós precisamos participar mais senhores vereadores precisamos discutir mais essa questão nós temos que colocar nessa questão dos adendos do contrato a questão da contrapartida social da Embasa para o município de Ilhéus da sua responsabilidade sobre a operação tapa-buraco estava lá o vereador Gil Gomes também onde a gente discutia amplamente o vereador Macri e o vereador Paulo Mequino e o pessoal ali do Rio de Janeiro vem sofrendo muito o vereador Paulo Mequino botou com muita propriedade depois daquela captação da Embasa vereador pasto-matos aquela população diminuiu a sua produção de pescado porque não tem mais como produzir onde eles subiam na cachoeira para poder acontecer a piracema e assim produzir o rubalo então a coisa que a Embasa precisa corrigir esses erros e nós como vereadores temos que estar juntos fiscalizando esse contrato do vereador Gilmar Sodré porque isso é muito importante e pedimos ao prefeito que junto também não abra mão para a Embasa porque se abrir a guarda eles vão querer tudo e não vai fazer nada então cobrar e fiscalizar os investimentos que eles estão colocando aí para se eu não me engano 800 milhões de investimento no município de Ilhéus para 30 anos isso não é de imediato então falam-se de melhorar a questão dessa captação de esgoto aqui da avenida é um do ponto mas nós precisamos estar discutindo estar falando mais e colocando as contras partidas sociais a responsabilidade biossocial com a questão do meio ambiente então a Embasa ela tem que ter essa responsabilidade e nós estamos juntos cobrando para que realmente o resultado venha e cobrando cada vez mais e fazendo com que as coisas aconteçam e assim eu encerro o meu discurso muito obrigado senhor presidente nada vereador pelo tempo regimental de 10 minutos vereador uma crise 7 minutos o senhor o senhor o senhor o senhor